Olá pessoal, aqui é da empresa Prémoldados Vodarski e vou fazer mais um vídeo do nosso serviço. Mais uma casa prontinha pra vocês. Casa acabadinha, pra quem quer conhecer o nosso serviço. Essa é rebocada por dentro. Então, vamos lá. A casa foi começada a fazer tijolinha à vista, mas a gente não tem nada. Ainda não foi terminado, mas a casa tá pronta. Pra quem gostou, entra em contato com nós. Código 429969-3465. 9969-3465. Prémoldados Vodarski. Para toda a região. Venha comprovar. Venha comprovar.